As divergências entre os Estados Unidos e a China na Papua-Nova Guiné em matéria de comércio e investimentos fizeram com que a CIMERA Anual do Fórum de Cooperação Económica Ásia-Pacífico chegasse ao fim sem a tradicional declaração conjunta. O primeiro-ministro canadiano levantou a ponta do véu, mas evitou entrar em detalhes. Houve um consenso alargado sobre a forma como precisamos de apoiar os nossos cidadãos e de trabalhar em nome de melhor cooperação. Mas não penso que seja uma grande surpresa que existem visões distintas em elementos particulares em relação ao comércio e que impediram um consenso total na declaração conjunta. É por isso que haverá uma declaração do presidente. Em causa está, entre outras coisas, a contenda comercial pela influência na região.